Salve, salve galerinha, beleza? Beleza? Um abraço aí pra toda criançada, tem muita criança que assiste o Jair, hein? Olha, vamos descer a Serra de São Luís do Pruna, em Místas de Serra, beleza? Aqui nós temos que descer a 40 por hora, a serrinha aqui é... tem que respeitar Então, esse dia eu tava vendo aí que tem muita criançada que assiste aí, os caras falando Ah, minha filha, meu filho assiste o Jair, gosta de assistir, gosta das brincadeiras Então a gente tem que mandar um salve aí, né? Pra molecada que assiste aí E as crianças são os inscritos mais fiéis que tem, viu? Eles participam bastante, escrevem, às vezes os pais mandam a gente mandar um salve pra eles É muita gente, são 202 mil inscritos Tem participação legal aí, muita gente participa Aqui começa a descer de Serra, vocês viram que deu um alarme ali? Isso ali é o controle de telemetria Que eu não posso descer abaixo de... acima de 40 por hora Ele controla Então vamos botar o freio retardo aqui no 35 Que ele vai me levar lá embaixo Sem usar o freio motor Sem usar o freio de serviço Só no retardo Então como eu tava falando O meu canal aí, ó A gente assiste aí de boa Nunca tem apologia a nada A gente nunca tá falando besteira Às vezes fala algumas coisas aí Meia desconexa aí, mas Não tem palavrão Então você pode deixar O seu filho, sua filha, assiste o canal aí Curtir os vídeos, curtir as viagens aí Que não vai ter problema de ouvir Algum tipo de besteira Às vezes a gente fica um pouco brabo Com algumas coisas Eu não sou perfeito, eu sou um ser humano Eu tô sujeito a vários tipos de falhas Já cansei de falar isso em vídeos Então a gente Erra também Às vezes eu fico vendo alguns vídeos antigos meus aí Nossa, quanta coisa errada Que eu fazia assim Não é errada É que eu não sabia me expressar da forma correta Entendeu? Às vezes você se expressa de uma forma Às vezes você se expressa de uma forma Que não é correta E As pessoas interpretam de outra forma, né? Acaba pensando assim Puxa Que eu quis falar uma coisa E na verdade eu não quis falar aquilo Às vezes eu só tava Expressando de uma forma errada Mas na maioria das vezes A gente tenta Manter um padrão legal aí Ó o bichão Vai embora Trinta metros Tá de caruba Santa Catarina Serrinha aqui Uma vez eu tava descendo ela aqui Eu tava chovendo Acho que eu tava com uma prancha Trabalhei numa Trabalhei pouco tempo Numa empresa que faz terra pra nasce E eu puxava essas Máquinas, né? Retos, cravadeira No pranchão Pra eles fazem O nome da empreendeira é Demorim É daqui de Curitiba mesmo Demorim Era um cargo, viu? Era um carguinho que tinha E eles fazem muita obra Pra Petrobras Assim Na região de exploração Daí às vezes eles tem que ir lá Fazer a parte de terraplanagem E Pra exploração De gás, óleo Essas coisas E eles que fazem tudo Essa parte de terraplanagem Depois replantam E eu Eu carregava essas máquinas Ó mais um batido na traseira Mais um É colisão É manter a distância Seguimento Que eu venho falando Nos vídeos aí E Voltando ao assunto Eu Puxava essas Essas máquinas Num pranchão aí Pra onde tinha Essas obras deles Tinha buscado um lado Levava pra outra Às vezes levava Uma caçamba Às vezes levava Um Uma reta de escavadeira Essas coisas E eu vinha descendo aqui Um dia de chuva Pena que eu não filmei Gente Aquela hora Não sei o que que deu Eu não tava filmando E Um cara desceu com Com a carreta Não lembro se era baú Se era saia Era uma carreta Vinha que vinha comendo Lá atrás Vazio Enxergido Aí eu pensei Esse cara Tá correndo Demais Rapaz demais O cara desceu Aqui num pau E E da minha frente Assim mais vendo A distância Daquelas placas Ali tava indo Uma Ah Uma vanzinha Dessas De Transporte aí De Mercadoria pequena Era uma van E o cara desceu Com aquela carreta Numa velocidade alta E quando chegou Meio que perto De uma curva Eu acho que ele Segurou demais No freio do cavalo E a carreta Meio que Atravessou na pista Assim E foi pra cima Da van E o cara E o cara da van Rapaz Tirou pra direita E tombou Putz Na minha frente Assim Só que ele não parou Ele não caiu No meio do asfalto Ele caiu pro lado De fora da pista E ele ficou rodando A roda Aí o cara da Do caminhão Olha Mais um aí No meio do mato Velocidade alta Fazendo curva Milão Acabou a brincadeira Sentado Prejuízo Feriadão Não foi legal Quem começou o feriado Já Já acabou Dando problema Aí o cara Rodou A carreta Tem uma deslizada Em cima Da van E ela acabou Tombando na minha frente O cara Às vezes Sem culpa nenhuma Se envolveu Num acidente Sem ele Ter sido O culpado E o cara Ainda vazou Vazou embora O cara Não deu nem Satisfação Então é muito Perigoso Ainda mais Pistas Meia molhadas Tem que tomar cuidado Porque Não só você Mas Tem que tomar cuidado Dos outros Tem que estar O tempo inteiro ligado Com o que está acontecendo Ao seu redor Para evitar A perda Material Perda de vida E as vezes Prejuízos Que é irreparável Outra coisa Que é muito perigosa Esse tipo de coisa Parada De qualquer jeito Na vanobia No acostamento A gente procura Um local seguro Para parar Não fique parando Assim Em qualquer lugar De qualquer forma Olha a moça Deu um sorriso Lá para mim Olha Estou solteiro Nem gostei Nem gostei Nem gostei Muito assim Muito Muito Dojentinho Estou brincando Galera Quem me conhece Sabe que eu faço Brincadeira nos vídeos Sabe que É só É só para interagir Com vocês Olha que ar gostoso Aqui Um ar bem puro Um ar tranquilo Gostoso Gente Eu quero ver vocês Curtindo os vídeos Vocês pediram Tanto para mim Fazer vídeo Fazer vídeo Fazer vídeo Volto a fazer vídeo Estou fazendo Agora eu quero ver vocês Curtirem meus vídeos Está doidado Quero bombar o canal Fazer Agora Começando de volta Nesses vídeos de estrada A gente não está bem Inspirado ainda Falta um pouco De criatividade E a gente vai Batendo papo Eu não sei Parece que eu estou Assim Tipo quando Fazendo vídeo Parece que eu fico Conversando Parece que vocês estão Aqui do lado Comigo E eu me sinto Como se tivesse Alguém conversando Comigo Aqui É legal Eu gosto Sempre Uma vez eu fiz um vídeo Lá no Em Passo Fundo Que eu falei Que eu fui tomar banho Deixei o telefone Dentro do Falei que eu vou espirrar Dá uma espirradeira O Intertuma fica ligado Vem bem no rosto Dá uma espirradeira Então eu falei Que Lá em Passo Fundo Tinha feito um vídeo Que eu falei Que eu fui no banheiro Deixava o telefone Lá E a sensação Que parece Parece que eu tinha Que vir logo Parece que tava Cheio de gente Lá dentro Que o pessoal Tava tudo lá Que eu tinha que voltar Pra conversar Falar com vocês E eu falava Pra vocês É viciante Não tem como Eu faço os vídeos Eu posto disso aí Pra mim é uma terapia E é uma coisa Que eu curto muito Fazer isso E se me tirar isso E se me tirar isso Eu acabo Sei lá Vou entrar em depressão Porque eu gosto muito É a forma que eu encontrei De Interagir na estrada De me manter calma De me manter tranquilo Então essa é a forma que eu encontrei De poder Fazer o meu trabalho Com mais tranquilidade Com segurança E tranquilidade Isso me dá um grande prazer Me faz muito bem Fazer vídeo Conversar com vocês Me faz muito bem Vamos terminar por aqui galera Vocês querem que eu vá Até lá embaixo Na serra Pra filmar aí Esse restinho De serra aqui O pessoal Olha a roda De carro De carro De carro De carro De torta Henrique Stefani Essa empresa é lá De Canoas No Rio Grande do Sul Empresa grande também Carregado de álcool Olha isso aí Álcool também Tá vindo as usinas aí Do norte do Paraná Nossa é 10 Levando presente Aqui nessa área Vai começar a chover de novo Vai chover Aumenta o perigo Nas estradas Aumenta o perigo É só carro Quebrado Sendo pinchado Pelas Seguradoras aí Muito movimento Aqui pra dentro É uma fábrica de cimento A fábrica de cimento Tem que também Sei não Esse dia eu vi um cara Reclamando aí Pra carregar lá É osso Olha Olha o gananço Do ser humano Caralho Ia passar pela esquerda E o caminhão Quer passar pela direita Não se segura Não é fácil Tem que manter a distância Assim Que nem esses carros Aqui Tá na oblaçada Essa é a distância Mas eles não aguentam Eles parecem que querem andar colados Parece que andam colados 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 Terminando a serra aí Já terminou Na verdade Aqui é só Um restoiozinho Aqui nós vamos pegar agora Sentido Balsa nova Beleza? Então galerinha Descer na serra Com o Jair aí Mais um vídeo Pra vocês Registrando aí Serra de São Luís Do Purnã No estado do Paraná Chegando aqui Próximo A cidade de Campo Largo Que já faz Divis aqui Agora nós vamos pegar aqui A direita Pra gente pegar Campo Largo E sair lá em Era Alcária A maioria aqui Antigamente Passava tudo reto Aqui Nossa Dava muito atropelamento Muito acidente Aí agora Tem esse contorno Pela esquerda Que desvia a cidade Tem Campo Largo Antigamente Passava ali Tudo por Por dentro Da cidade Valeu galerinha Um abraço aí Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Comenta Se inscreve no canal Faça pergunta pra mim Vamos interagir galera Dá um joinha Do vídeo aí Tchau